Mais uma unha aqui no canal, gente, e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu aplico essas películas de unha. Já tem alguns vídeos aqui usando isso, mas é sempre bom a gente relembrar e usar as coisas que a gente tem em casa. Então, bora lá! Gente, eu apliquei esse esmalte, tá? Ele é um azul metálico, ele é da linha Color Trend, ele chama Mistérios do Destino, mas não se apeguem ao esmalte, usem o que vocês quiserem. Apliquei duas camadinhas em cada uma. Pra colar a película, gente, eu peguei esse top coat em gel da Vult, tá? E aplico uma camada bem fininha, dessa forma que vocês estão vendo, sem muito segredo. Tiro o excesso aí da voltinha do dedo pra não grudar a película aí, tá? Eu peguei uma película, gente, que chama Unhas da Hora, né? Que eu nem lembro onde eu comprei, eu acredito que foi em alguma perfumaria, e ela é de animal print. Elas vêm assim, você recorta o pedacinho que você vai usar, e retira a película daí. Que vocês estão vendo que eu tô apanhando pra tirar ela daí, né, gente? Porque ela é tão fininha, essa película, que fica até difícil de puxar ela, tá? Como vocês estão vendo aí, a pessoa tá brigando com a película. Aí eu peguei o palito pra conseguir levantar a pontinha e puxar. Essa película é super fininha, gente. O segredo das películas grudarem bem são, quanto mais fina, é mais difícil da gente mexer, porém, ela fica num efeito mais bonito, tá? Então, eu puxo ela dessa forma e coloco aí em cima dessa unha, tá? Não deixa secar muito o top coat que eu apliquei antes, tá? E aí eu dou umas batidinhas com o dedo pra acertar ela aí, pra dar uma grudada aí na unha, tá? Sem muito segredo, gente, você só acerta o lugarzinho certo e dá umas apertadinhas aí. Aí, gente, o que eu faço? Eu volto com o top coat, pode ser um extra brilho, e aplico por cima, tá, gente? Aplicando por cima, eu vou recortar aí, ó, com o próprio palito. Ela é tão molinha que quando eu aplico o top coat, ele já desmancha, tá vendo? Então, eu deixo, pra dar um acabamento melhor, eu faço isso com o palito pra grudar os cantinhos e também retirar o excesso da película. Ela já desmancha do jeito que vocês estão vendo, tá? Super facinho. Pelo menos essa foi muito fácil, tá? E aí, gente, é só limpar a voltinha, tá? Com acetona ou com o removedor do gosto de vocês e tá praticamente pronta a unha. Essa película é muito fácil de mexer. Ela é feita com, tipo, parece uma base, sabe, de esmalte. Não preciso lixar ela, porque ela já desmancha, então eu consigo tirar o excesso. Tem algumas que você precisa, sim, lixar, mas essa só com acetona ou removedor eu consigo retirar as partes que sobraram aí em volta, tá? Não tem segredo nenhum. Eu amei esse efeito, gente. E vocês sabem que Animal Print é minha paixão. E aí, tá o efeito dessa película. Espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês ainda usam essas películas, porque tinha uma época que tava super em alta e agora deu uma parada. Mas resolvi mostrar pra vocês e é isso. Um super beijo. E aí, tá o efeito? E aí, tá o efeito? E aí, tá o efeito?